Tem muito lobisomem aqui dentro Achei, 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 achei lobisomem, achei lobisomem Aí ó, tá indo Mano, eu não sei se eu fui infectado Tô infectado Apareceu aqui pra mim que eu tô infectado, Paulinho Galera, olha só, já tá ficando de noite A gente esperou muito tempo por isso Nossa, eu tô lendo, eu tô... Falei Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Lobisomem Donatello E hoje estamos aqui começando mais um vídeo De lobisomem e vampiros Galera, seguinte Gente, no último episódio A gente acabou, né, meio que se transformando A gente virou e foi mordido por um chihuahua Entendeu? A gente foi mordido por um chihuahua E meio que a gente virou um querido Lobisomem, moleque Olha como que o Donizinho tá O Donizinho tá todo branco O Donizinho tá todo brancoso E hoje, galera, nada mais nada menos do que eu quero fazer o quê? Testar todos os poderes Que o lobisomem tem Porque, mano, eu fiquei sabendo aí Que o lobisomem consegue meio que ter visão noturna Consegue ter super força Consegue pular muito alto Também consegue paralisar os seus inimigos Só com empurrão Então, mano, é muito forte É uma coisa que realmente vai ajudar pra caramba a gente Fechou? Mas, galera, quero pedir pra todo mundo também que tá gostando aí da série Deixar o like aí embaixo E também não se esquecer de se inscrever aí no canal Porque a gente tá chegando a 300 mil inscritos, mano É muita gente Então se inscreve aí embaixo Manda pro seu tio, pro seu amigo, pra todo mundo E fala, mano, se inscreve no canal do Donizinho Pra gente bater a meta, fechou? Mas hoje aqui eu tô sozinho, né, galera? Cadê todo mundo? Alô, todo mundo? Tô aqui em cima, tô aqui em cima, Doni Aqui, ó, aqui na janela, aqui, ó O que que eles tão aprontando, moço? Deixa eu ver Eu acho que eu já até sei Eu tô achando que eu já até sei Porque recentemente A gente colocou essa maquininha aqui, tá vendo, ó? Essa maquininha aqui, galera A gente consegue meio que craftar decoração Então eu tô achando Que esses meninos Já... Olha aqui Tem cavaleiro aqui já Protegendo... Meu, eu vou subir lá Eu quero ver Fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho Tá bom, tô indo por trás Tô indo por trás Vamos, fecha o olho Andando, pode andar Não pode andar Andando Pera, pera, pera Pera aí Tem uma pedra no caminho Tem uma pedra no caminho Você que quebrou meu vidro aqui Ô, teu otário Eita Por que eu quebrei Pode entrar, pode entrar Eu tô indo, eu tô indo Tô indo certinho Pode virar, pode virar Pode virar, pode virar 3, 2, 3 Que fe... Meu Deus, que susto Morre, moço, tá bom? Deu de cara com chuaua Se liga no meu quartinho novo Ah, muito bom Meu, o que que... Eu quero que você me explica, Paulinho Por que que tem negócio de aliens aqui? Ah, isso aqui é... É porque eu gosto, né? Eu gosto É por causa da cabeça dele Ele está... É o Megamind Cabeça grande Você sabe que eu sou mais forte que você? E aí, irmão, você quer brigar? Você quer brigar? Tira essa armadura Tira essa armadura Tira essa armadura Tô vendo? Tô vendo? Tá maluco? Eu vou... Eu avisei A briga de pinte é a melhor coisa Que cara pilantra, mano Que cara pilantra Ele tá realmente mais forte do que eu Ele tá realmente mais forte do que eu Mas, mano Cara, o Buscara já decorou todo o quarto, velho Você viu aqui? Eu fiz até um banheirinho aqui pra gente, Dona Ele tem um hidrante ali, meu parceiro Pera, banheirinho... Banheirinho pra gente? Não, eu quero dar uma olhada nisso Deixa eu dar uma olhada Você vai ter que fazer aqui um sistema bom Porque o negócio vai ser complicado Aqui, ó Banheirinho show? Paulinho Eu achei que você ia fazer um banheiro comum Um banheiro normal Porque a gente não é totalmente cachorro, Paulinho Ah, é porque eu esqueci A gente faz no mato, né? Mas como é que fica o negócio de marcar território? A gente é louco, né? Esqueci E aí? O quê? Como é que fica o negócio de marcar território aí? Como é que vai ser? É óbvio que o alfa, né? Cheguei primeiro Quer brigar de novo? Quer brigar de novo? É brincadeira É brincadeira É brincadeira Eu já vi que eu perco Mas é o seguinte, mano Ficou da hora, Paulinho Eu achei que ficou temático O Paulinho colocou uma casinha de cachorro aqui E o seis sozinho Você fez o seu, moço? Fiz Fiz algumas coisas aqui Meu Deus do céu Eu quero ver Vamos lá ver, Paulinho Mais sofisticado Primeiro, limpa o pé, viu? Limpa o pé, vai cagar Vai cagar Nossa senhora Não tem nada demais Ele colocou 30 litros de suco de groselha Matou um urso aqui E colocou umas lamparina pra ele dormir Ó Só perguntar uma coisa em si, Insta Você é fã do Batman? De quem? Fala de novo Eu acho que o Insta é fã do Batman, Donnie Por quê? Morcego, né? Tipo, eu teria que ter um fã É Você é lançado o quê? Você é lançado o quê? O quê, meu querido? De Stan Batman Pronto Perfeito Meu Deus do céu O que eu quero perguntar O que eu quero perguntar é um negócio Isso aqui é um urso ou é um lobisomem? Eu tô achando isso aqui é um lobisomem, Paulinho A pelagem é igual Não, tira o capacete aí, Paulinho É igualzinho o Paulinho, mano Ô, ô, estrangeiro, seu pilantra Que foi? Foi? O que foi? Esse aqui era um beta, velho A gente é alfa porque a gente tem olho vermelho, ó Tá vendo? Mas agora ele é um beta de unha amarelo Ô, tô danado O pilantra tá caçando Que pilantra é um ursinho, né? Vou fazer É, não vai ver Não vai fazer um Eu vou fazer um negócio aqui Vou colocar uma estaca aqui, Donnie Vamos fazer um quarto temático É, ele coloca Cheio de morcego Cheio de morcego aqui no quarto também Não vai ver Não vai ver, né? Ah, é, parceiro Pilantra Ai, é uma comida Eu vou comer uma sopinha de morcego, mano Mas é o seguinte, galera Olha só Agora a gente vai pro melhor horário do dia aqui pra todo mundo Que eu sei que vocês gostam, né? Que é basicamente o cantinho dos inscritos, galera Quem que vai ser minha bailarina de caixinha hoje, velho? Qual é a boa, senhor, Stan? Eu não, tá louco? Stan, você que é bailarina de caixinha, Stan? Não, o vampiro Drácula Supremo Alucard Não, 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 não Bailarina de... Alucard? Você falou aí Alucard? Mano, só te falar assim Quem... A única pessoa que é bailarina aqui é quem tem capa O Paulinho sentava de capa até agora o momento, Paulinho Ai, ele tirou Ele tirou Mas demorou, eu tirei primeiro Boa sorte Nossa senhora, esses caras Mas enfim, galera Estamos aqui no cantinho dos inscritos Eu quero que o Stanzinho me fale O primeiro inscrito que comentou no vídeo de hoje O Stanzinho pode falar, meu querido O nome dela é Elaine Hany Elaine, como? Hany, eu acho que é assim que se pronuncia Soleta pra mim, por favor, meu querido H-A-N-N-I-Y Hany Cara, Elaine Hany é uma menina Muito obrigado, Elaine Cara, agora vamos para o segundo Escrito do dia, meu querido O Stanzinho pode falar É o Eric Eric G.O O.G O.G Ele colocou assim Ô, G Eric, o G Muito obrigado, Eric Também agora o terceiro inscrito do dia Qual que é isso, Stanzinho? Pode falar O terceiro inscrito é o Bruno de Abreu Bruno de Abreu Mano, muito obrigado Bruno Muito obrigado também Eric e Elaine Por estar participando aqui Do nosso cantinho Dos inscritos Galera, se você não participou Relaxa Não pode ficar Fica tranquilo É que você tem que comentar Entendeu? Eu tenho que colocar o nosso primeiro comentário Então comenta aí Que um dia você vai aparecer aqui Stan é um otário Ei, Stan Apareceu aqui, Stan Ô, ô, ô Paulinho, você tá fazendo bader naquilo que eu tinha descrito? Vou pegar você na porrada Sua artista Que você é mais forte do que eu Vai, vai, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó Vai, mate Usa, usa Usa pra É, o Paulinho O Paulinho tá muito forte Ele tá muito forte Ele tá muito forte Filhão, já evoluí Não sou o Pindermar não Filhão, pode me chamar Voltou pra Pindermar Voltou pra Pindermar Pindermar, Pindermar Ô, Doni No vídeo passado você esqueceu Volta aqui, pilantra Onde foi? É, você se esqueceu A vacina contra raio Ai, pode dar Vai, vai Vacina aí, vacina aí Vai Ai Ô, o pior é que você me sugou mesmo, mano Que cara, pilantra Você sabe que ele te deu logo Foi uma mordida no pescoço aqui, né Tá, marca aqui, ó Ficou roxo Ficou roxo aqui, ó A minha pele é branca, irmão Dá pra ver de longe, viu Vou te caçar Mas é o seguinte, Paulinho Hoje a gente vai ter que ir atrás Daquele lobisomem das neves, né Porque, pra quem já tá assistindo a série há um tempo aí, galera Tá ligado que o Paulinho tá meio comprometido Ele tem meio que falar com o lobisomem das neves Porque tem uma missão pendente Você conseguiu terminar a missão, Paulinho? Aqui, ó Tô com 12 mão pior Precisava só de 10, né Tô suave Tá certo, então, ó Ele fica vindo que esse pózinho quer matar nóis, Paulinho Ele quer matar nóis Esse cara tá maluco, velho Ele quer matar nóis Ele quer fazer o teste É, o teste, né Teste, né Tudo bem Ó o teste aqui na minha mão, aqui, ó Mostra Ó a estaca de madeira Deixa ele, deixa ele ficar moscando aí, Paulinho Ó Vamos lá, rapidão Eu tenho um waypoint aqui Eu vou já ir pro lobisomem das neves Prode vir pra mim aqui, galera Sanzinho também E agora é só a gente conversar com ele Na verdade, só o Paulinho, né Que vai conversar com ele agora Paulinho Ele tá ali Continua ali com o olho dele Ele é bem parecido comigo, né Provavelmente deve ter mordido Deve ter sido mordido por Por outro que ficou igual Ó, pra falar a verdade, Dani Eu acho que esse aí Ele foi o primeiro beta que teve, filho Ah, e o primeiro lobisomem dessa cor Desse jeito Exatamente Tanto é que ele conversa com o Alpha, ô Dani O que dá as missões principais pra gente Entendi Então vou esperar Você caiu, Paulinho? Eu caí, o bicho é forte É, muito poder, filho Acho que você Você sentiu assim a presença E acabou caindo Tô falando pra vocês que o bicho é forte Tem que ficar ligeiro com ele Beleza? Paulinho já voltou Agora já tá Normal já o poder, né, Paulinho? Já saiu o poder dele Já tô normal E aqui, ó, mão pura na mão Perfeito, meu querido Vai lá falar com ele Vai ver o que ele tem pra dizer pra você, Paulinho O Stan, ele não pode entrar aqui Agora ele tá de batom Ele vai reconhecer, hein Hum, Stanzinho já sabe, hein, moço É pra entrar aí? Já tô entrando Não, idiota É pra você ficar longe Ó, acabei de dar aqui as mão pura pra ele Vê o que ele falou O que ele falou Ih, rapaz Ele tem outra missão pra mim, Dani Outra missão? O que ele tá falando? Fala, lê pra gente Ó, pelo que ele tá falando aqui Eu vou ter que pegar essas mão puras As duas que sobrou aqui, né E vou ter que utilizar ela Pra ir conversar com o alfa, né Dimensão do lobisomem alfa Peraí, o que eu tô Peraí, deixa eu ver se eu captei Esse lobisomem das neves aqui Tá falando pra você Pegar essa mão pura E de algum jeito ir pro mundo dos lobisomens Exatamente, aqui, ó Sobrou duas, você lembra? Ele falou aqui pra mim Que com essas duas aqui Eu preciso dar um jeito De encontrar o lobisomem alfa E lá ele vai dar a minha primeira missão Provavelmente eu vou ganhar O meu primeiro poder Sem ser os que a gente já tem, né Caramba, que loucura, mano Tá, mas ele sabe Como que a gente vai pra aquele lugar Ou a gente tem que descobrir? Ó, pelo que tá falando aqui É, simplesmente Eu tenho que dormir Segurando isso aqui Só que não pode ser Em uma lua cheia Ah, tem que dormir Segurando isso daí É, exatamente Só que sem ser na lua cheia Porque na lua cheia A gente se transforma automaticamente, né Nossa, o poder fica muito forte, né Aham Exatamente Entendi, perfeito, então Parece que o Paulinho já conseguiu Completar a missão dele, né Depois eu vou ter que trazer aqui, galera As minhas dez É verdade E falar com ele Pra ver esse negócio aí, Paulinho Aproveita e vai nós dois juntos Tá ligado? Ah, é boa Verdade Imagina se lá tem uma cilada Aí a gente fica de boa, né É, então Eu não sei o que tá acontecendo, né Nós dois pelo menos É, então Eu vou esperar aqui O Stanzinho já tá voando Que nem um morceguinho por aí, né Stanzinho? Não apareceu ainda? Já sumiu já Até aí, ó Tá vendo? Sumiu já Não é aqui, Paulinho Hoje eu vou ter que fazer o seguinte Eu sei que você tá um pouco mais forte do que eu Você já deve ter evoluído algumas coisas aqui nas suas habilidades, né Então eu provavelmente eu vou querer meio que evoluir o meu lobisomem Evoluir ele de nível, né Porque por enquanto os poderes a gente só vai conseguir na missão Que eu consegui lá do lobisomem das neves, né Mas eu tô vendo aqui que dá pra gente meio que conseguir subir parede Conseguir pular muito mais alto Ganhar armadura, né Na verdade ganhar armadura não A gente conseguiu colocar armadura por cima do nosso lobo, né Pra ficar um pouco mais protegido Você aumentou a tua força? A minha força eu não aumentei ainda Eu tenho dois estágios pra aumentar, mano Então você pode aumentar a tua força Pode aumentar regeneração, resistência Qual que é bom? Eu pelo menos Eu por enquanto tô aumentando só a força Eu vou aumentar a força aqui então Depois eu vou passar pro speed Pronto, eu aumentei 15... 10% na verdade Agora 15% da força foi aumentada Então eu já tô forte O que é isso aqui? O que é isso? Começou usar batom Começou usar skin de menina? O que é isso? O que é isso, Stan? Eita Eu tô sem skin, calma Não, não, não Não, não Era pra ficar assim Ah Ele correu, mano É Alex, é Alex É Alex Sabe o que isso aí? O que? Isso aí foi disfarce pra não ver que ele era o vampiro Certei É verdade Ele usou, né Pro lobisome das nebos Boa, fi Boa Só que, Paulinho Eu quero saber de você Sei que você já tá evoluindo já Como que eu faço Pra meio que evoluir o meu Pokémon? O meu lobisomem Ó, é, então É, como a gente é lobisomem A gente tem que O que é isso? A gente tem que caçar Então a gente Quanto mais a gente Quanto mais monstro Mais coisa que a gente pega Assim, mais preso A gente caça A gente vai ganhando mais poder Vai ganhando ponto E no caso Esse ponto Vai dando selvageria pra gente Ou seja, a gente vai ficando bolado Mais forte Entendi Então provavelmente eu vou ter que caçar Eu vou ter que caçar 25, né Monstros aqui Pra upar de nível Que nível que eu consigo desbloquear uns poderes da hora, Paulinho? Nível 5, nível 6, 7, por aí? Então, aí você vai liberando pontinha Você pode escolher o que você quiser Pode ser Se eu não me engano, no 4 mesmo Você já ganha mais ponta O que eu quero é desbloquear skill Pra mim, por exemplo Usar armadura Conseguir pular Etc, entendeu? Ó, qualquer monstro que você matar, Dono Conta Aqui tem um spawn Não, mas não tá spawnando É, exatamente Não tá spawnando Tá bugado Será que é porque a gente tá aqui? Não sei Será que tá protegido? Talvez Então, deixa eu dar uma olhada Eu vou quebrar aqui Opa Eu acho que tá spawnando agora Tinha que ficar um tempo perto dela Boa, cuidado, cuidado Eu não sei Eu caí de novo, Dono Nossa, eu caí de novo Mano Nossa, eu caí de novo, Dono Relaxa Tem um lobo aqui Eu não consigo bater nos lobisomem, né, Paulinho? Ó, lobisomem você consegue Só que eles são mais fortes, por enquanto É, então é melhor nem eu atacar, né? Mano, ataca, sei lá, porquinho É, sei lá, uns bichos É, eu vou aproveitar que tem essas aranhas aqui E vou pegar essa porrada, velho Ó, dependendo, Dono Você mata uma contra, sei lá, cinco pontos, tá ligado? Deixa eu ver Nossa, eu tô com cinco aqui por enquanto, mano É vinte e cinco que você precisa pra passar, não é? É vinte e cinco É bastante, galera O bom é que tem aqui um spawner, né? A gente não precisa ficar andando Gastando comida, etc, né? Deixa eu ver aqui, ó Vem pra porrada Vem pra porrada com o Dono Só que eu tô muito fraco, mano Será que uma espada é melhor no meu caso aqui, Paulinho? Então, mas pra contar Precisa ser com a... Com a mão? Com a própria garra Ah, eu não acredito, cara Então, galera É um lobisomem, né, Dono? Que lobisomem que usa espada? É verdade É, podia ser um lobisomem diferenciado E um lobisomem espadachim, imagina? Um lobisomem ninja? Caramba Mas não tem graça E assim é o zika Paulinho, ele ia caçar, Paulinho Com os poderes dele ainda ia conseguir Meu Deus do céu, eu vou morrer Sai Boa Tá, eu tô caçando aqui Pelo jeito tá vindo só um ponto por aranha, Paulinho Eu não sei se ela é muito fraca O que que tá acontecendo Mas... Tenta, Zumbi Eita, pega Eita, pega Caçador não Caçador não Caçador não, moço Caçador também pode ajudar, hein Então eu vou... Ai, caraca Não morre, não morre Bom, eu matei um esqueleto só pra ver quantos que dá Ó, esqueleto deu dois Já aumentou já Já é melhor Já deu pra ver que é um pouco melhor, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou ficar matando aqui Eu vou tentar upar pelo menos nível 5 hoje Não sei se vai dar, né Porque demora demais Mas... Eu vou tentar upar nível 5 Se a gente conseguir, você já sabe que eu vou voltar todo poderoso aqui Já vou conseguir desbloquear alguns poderes do nosso lobisomem, né Então... Só vou dar uma regenerada aqui na vida O negócio tá tenso, né Mas... Vou caçar aqueles lobisomem Lobisomem não, né Caçador de lobisomem Aranha Vou caçar tudo agora, fi Galera, voltem pra casa Porque agora a gente já tá poderoso, moleque Tamo forte Podemos dizer assim, galera Seguinte Ó a Estãzinha aí E aí, moço Tu é suave, meu querido? Veio de morcego aqui? Veio de morcego Vim com o Batmóvel Vim com o Batmóvel Galera Seguinte Se eu conseguir me transformar aqui de lobisomem, né Que eu consegui Perfeito Já dá pra ver Já que mudou o que? Eu tô mais rápido Parece que aumentou minha velocidade E eu tô pulando um pouquinho mais alto Do que eu tava pulando antes Só Por upar pro nível 5 Eu consegui pegar nível 5, mano Ralando Ralando Mas a gente conseguiu, velho Ó Agora Se eu não me engano A gente tem algumas pontos de habilidades aqui pra gente upar, né Nossa Eu tenho pouco, Paulinho Eu tenho só 2, mano Eu vou upar Ah, na verdade Só 2 ainda? Não, eu tenho mais Eu tenho bem mais Eu tenho 10, parece Eu upei 2 na força Ó, boa Eu vou upar aqui na resistência Deixa eu ver Você upou a habilidade de colocar armadura, essas paradas? Lá você vai ter 2 também, eu acho Pera É, eu já vou usar Eu só tô lendo aqui Ignora 2 pontos de armadura A proteção reduz o dano que você toma, né No caso, sem armadura Deixa eu ver aqui no feedback Fome Cara É bom reduzir a fome também Eu vou reduzir 2 da fome aqui Claridade Reduz Resistência Mano, eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou evoluir proteção também Porque proteção é bom E o resto aqui Pronto Evolui Tô com 10 Já usei minhas 10 aqui Que eu coloquei Agora eu vou dar pra mim fazer essas Essas skills aqui que o Paulinho falou, né Por exemplo, a armadura Eu consigo desbloquear ela Só que se eu não me engano é só mais uma que eu consigo Deixa eu ver É, só era mais uma, Paulinho Nossa, cara Só mais uma agora? Era Só uma, mano Caramba, galera Tá, mas enfim Eu desbloqueei o que eu queria Que agora eu possa usar armadura, né, galera Eu tenho como usar o quê? Uma armadura como lobo Agora, eu só não lembro quem ficou com a minha armadura Quem ficou com a minha armadura aí quando eu dropei tudo? Ah, não Tá com você, Stan? Não Deixa eu dar uma olhada lá no baú Lá no baú, se eu não tiver também Eu tenho bastante ferro aqui Vamos lá pro baúzinho Corre pro baúzinho, moleque Aqui, ó Aqui tem bastante ouro, né, e ferro Deixa eu aproveitar aqui E acabar fazendo uma... Uma armadura bem simples Cuidado, moço Cuidado aí, cuidado aí, moço Fazer uma armadura aqui, ó O cara me sangrou, que isso, velho O cara... Ô, tua habilidade, Adonio O que tu fez? Eu te deixei com sangue? Não, essa é a minha habilidade Eu que bati no stand Olha aqui agora Agora eu consigo ficar com a armadura, viu Agora eu tô um lobão perfeito Armadurado Agora eu consigo ser forte, mano Cara, o pior que combinou Combinou, fiquei branquinho, velho E a sua armadura... Ó, Adonio O quê? Aperta K aí Apertei K Vai lá em habilidades Habilidades Ah, não a gente tem um quadradinho ali com a mãozinha Você habilita no slot 1 aí Mas o meu não tem nenhum, velho Ah, 1 Então, mas é habilidade Confirmar Tá, eu coloquei 1 É como assim? Tá, tudo bem Agora aperta K de novo pra você ver É pra apertar? Agora... É... Não É só pra ficar ali a habilidade Pra mim, então Pra mim não tá aparecendo nada, velho Não, ah, então depois eu te ensino Tá Tem como entrar no valor aqui Deixa eu colocar 1 Eu acho que agora tá... Nossa senhora Te deu um porradão Quebrou tudo aí, velho Deixa eu te bater Tá dando muito dano Ah, vai me matar É o estésio, filantra Corre, seu filantra Corre daqui, vai Ah, vai te mostrar o que eu faço com ele, ó Se liga Mostra, vai lá, vai Mostra, mostra Quero de ele, vai Deixa eu só aumentar a minha força O que que eu não aumentei ela? Calma aí Nossa, eu tô com muita fome agora, mano Coloquei no máximo a minha força Vem cá, ô teu bobo Que... Ai Ai Nossa, tá sangrando Você deixa eu sangrando, mano É porque eu te arranhei, velho Caramba, que louco Que da hora O Paulinho tá ficando mais forte Olha lá, ó Que da hora, mano Deixa sangrando Isso aqui é muito bom, velho Que... Que show Que show Galera Seguinte A gente conseguiu pegar alguns poderes aqui de lobisomem Mas amanhã A gente vai ver como que a gente vai Pra esse tal mundo do lobisomem aí Pra conseguir Entrar na jornada do Paulinho também Fechou? Mas é isso, galera O Donatello vai terminando por aqui Na verdade o vídeo, né E o Donizinho também vai ficando por aqui E é isso, galera Não esquece de passar no canal do Paulinho E também do Stan Pra dar aquela moral pra eles E é nóis, moleque doido Valeu Falou E o lobisomem Tá saindo Fui